O Evangelho, ele ensina muito o cristão se respeitar, em todos os sentidos. Então, ele mostra pra gente como que nós devemos nos comportarmos diante de algumas situações. Então, Deus manda falar pra você, não ficar aguentando desaforo, principalmente de filho, que não é seu, de filho dos outros, pare de ficar aguentando afrontas, desaforos e ouvindo coisas de alguém que não é responsabilidade sua. Tenha sabedoria diante do seu processo. Então, Deus manda falar pra você, pare de querer agradar quem não deve ser agradado. Pare de querer bajular aquilo que não é seu. Pare de querer ficar agradando filhos que não são seus. Deus, se desdobrando, querendo mostrar algo que você, às vezes, nem é, ou que você nem tem. Mas você quer fazer aquela média, você quer ser aceito. Então, Deus manda falar pra você, tenha sabedoria. Deus não ensina isso na Bíblia pra gente, sabe? Que temos que tolerar, porque vem do outro, porque é do outro. Não. Nós temos que tratar as pessoas diante daquilo que elas nos dão. Você não vai tratar ninguém a ferro e fogo. Não é isso que Deus ensina na Bíblia. Mas a partir do momento que a pessoa só tem coisas ruins pra te doar, você tem que se retirar. Então, Deus manda falar pra você, pare de querer agradar filho dos outros. Pare de querer se doar. De querer mostrar algo que você, muitas vezes, nem é. E Deus manda dizer pra você, ele já tem permitido você ver que você não é quisto, que você não é amado, que você não é bem-vindo. Você já tem percebido que essas pessoas não gostam de você. E aí você fica sempre querendo agradar o outro. Sempre querendo, sabe? Querendo receber elogios, bajulando algo que não precisa ser bajulado. Algo que você não tem que ficar carregando nas suas costas. Então, Deus manda falar pra você, sabe? Se concentre na sua vida comigo. Naquilo que eu tenho pra sua história. Pare de gastar sua energia com uma pessoa ou com pessoas que não tem nada a ver com o que eu tenho pra você. Um desgaste emocional desnecessário, ficar agradando o filho dos outros. E você já percebeu que a pessoa não gosta de você. Você já percebeu que não existe reciprocidade, que a pessoa te tolera. Isso vem de família, vem de berço. Reflexo da mãe é reflexo do pai? Então, sabe, fique atento às coisas. Não tem coisa pior, irmãos, do que a gente ficar, sabe, arrastando pessoas que não tem nada a ver com o nosso cenário. Ficar bajulando coisas que não condiz. Se aparta disso. Não converse, se exole. Se exole disso. Pare de querer bajular, agradar, sabe? Comece a ter uma postura diferente diante da situação. Se coloque no lugar que você tem que se colocar. Comece a impor respeito. Se dê respeito. Você quer ser respeitado pelo outro? Você tem que ter respeito por você mesmo. A partir do momento que você não tem, você vai ser pisado pelo outro. Como que você vai querer que a pessoa te respeite se você não se respeita? Se você está o tempo todo se machucando. Se você está o tempo todo se ferindo. Para tentar, sabe, agradar o outro. Deus não ensina isso para a gente na Bíblia. Não ensina. Então, comece a se respeitar. Comece a colocar limites. E pare de agradar. Filho dos outros. Que isso não vai te levar a lugar algum. Está só complicando a sua situação. Se você soubesse o que essa pessoa fala por detrás das suas costas. Se você soubesse, sabe, o que é comentado por trás. Você não se daria, sabe? Você não se daria um minuto da sua vida. Dois segundos da sua vida. Diante dessa pessoa ou dessas pessoas. Você não se doaria de jeito nenhum. Você não ficaria diante dessas pessoas. Se nós soubermos tudo aquilo, irmãos, que é falado de nós. A maneira como as pessoas nos enxergam. Nós não iríamos cumprimentar ninguém. Conviver com ninguém. Nós iríamos nos apartarmos de muita gente. Agora, quando Deus avisa, é porque a situação já está bem grave. Quando Deus avisa, é porque Ele está querendo nos dar livramento. Então, tenha sabedoria. Se você insistir nesse relacionamento. Se você insistir em continuar, sabe? Bajulando o filho do outro. Ou os filhos dos outros. Você vai se machucar mais do que você já se machucou até agora. Se você se decepcionou, você vai se decepcionar mais. Pare com isso. Pare porque está feio. E a pessoa fala mal de você. Você pode até falar assim, ai, dela, mas é criança. Fala mal do mesmo jeito. Criança mente. Tem crianças que são possuídas por demônios. Eu já preguei sobre isso há muitos anos atrás. Tem crianças que são possuídas por demônios. São espíritos que estão dentro de um corpo para a evolução. E tem crianças que são atacadas no ventre da mãe. Cabe a você se apartar disso antes que cause problemas maiores para você. E se você lida com uma pessoa que já é adulta, você não tem noção do que essa pessoa fala pelas suas costas. E o pai e a mãe ajudam, viu? O pai e a mãe alimentam a maldade. E você está achando que o pai e a mãe é seu amigo. É sua amiga. Está ali, ó, junto com o filho. Maquinando maldades. Maquinando situações para prejudicar você. E você pra julgando o filho dos outros. Então, ó, tenha sabedoria, irmãos. Tenha uma vida mais regrada. Busquem Deus com quem você tem que, sabe, conviver. Tenha relacionamentos mais sociais. De vez em quando. Quando e nunca, sabe? Aquelas situações assim que você vê esporadicamente. É a melhor coisa que você faça. E deixa Deus trabalhar a sua história. Deixa Jesus chegar no seu cenário e te dar livramento. Tome muito cuidado com isso. Não desperdiça a tua energia, o teu tempo, bajulando alguém que não merece nem a sua presença, nem a sua atenção, nem os seus presentes, nem os seus favores. Então, deixa Deus agir, deixa Deus tirar. Pare com isso. Está feio. E Deus manda dizer pra você. Eu vou montar uma situação pra dar peso às minhas palavras. Deus está me usando aqui pra falar pra você. Deus está usando a minha boca pra te entregar isso. Ele vai criar uma situação ao qual você vai ver que está sendo entregue pra você e que agora é verdadeiro. Você vai pegar essa pessoa conversando ou com a mãe ou com o pai, conversando com alguém. Você vai pegar, conversando com a mãe, falando aí coisas a seu respeito, levantando, sabe, calúnias a seu respeito, que você vai ficar chocado. Então, se você já estava decepcionado, vai se decepcionar mais. Então, deixa Deus mostrar o que está oculto. Deus sabe arrancar máscara e capa. Ele arranca. Ele faz a gente ouvir coisas, ver coisas. E você vai ver que o que Deus está te falando agora é para o seu bem. Então, tenha sabedoria. Comece a cortar o mal pela raiz. Deixa Deus agir. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.